Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas, sejam muito bem-vindos a mais uma questão da aprovada 2017, questão de identificação merceológica de número 71. Lembrando que ADA é o exame de qualificação técnica para ajudantes e despachantes aduaneiros. Pessoal, questão de valoração aduaneira, questão do tipo positiva. Vamos lá, nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5 assertivas, temos que julgar se estão certas ou erradas e depois encontrar o gabarito da questão. Tá bom? Vamos lá. Primeira assertiva. O valor aduaneiro deve ser determinado pela aplicação sucessiva dos 6 métodos de valoração, de forma que se selecione aquele que oferecer o maior valor. Então, gente, o que vocês acham? Certo ou errado? Estava indo bem até aqui, até os 6 métodos de valoração. De forma que se selecione aquele que oferecer o maior valor, é maldade, crueldade com o comércio exterior. Você tem que utilizar o método de valoração aduaneira para que você encontre o valor real da mercadoria. O objetivo é encontrar o valor mais próximo do valor real, ou de preferência o valor real, nunca o maior valor. Isso seria uma punição, uma forma de desestimular o comércio exterior. Então, tá errado, bem errado, esse trecho aqui dessa primeira assertiva. Tá bom? Com isso, nós conseguimos já eliminar a alternativa B e a alternativa C, que dizem que a assertiva 1 está correta. A assertiva 2. O segundo e o terceiro métodos referem-se ao valor de transação de outras mercadorias que não aquelas objeto da valoração. Gente, o primeiro método de valoração aduaneira é o preço de comercialização. É aquele preço entre vendedor e comprador, entre exportador e importador, tá? Se não for possível o primeiro método, o segundo e o terceiro método utilizam-se valores de transações de outras mercadorias. No caso do segundo método, de mercadorias idênticas. E no caso do terceiro método, de mercadorias similares. Portanto, você está certo em afirmar que eles usam valor de transação de outras mercadorias que não aquelas objeto da valoração inicial. Tá bom? Então, é uma forma diferente de indicar valoração por métodos alternativos. Então, é uma forma diferente de falar de mercadorias idênticas e similares. Mas está correta. Não tem nada de errado aí. Beleza? Com isso, nós podemos eliminar a alternativa E, que não considera a assertiva 2 como correta. Ficamos entre a A e a D de dado. 3. Nós já sabemos, por lógica, que a 3 está errada. Porque só sobrou essas duas opções, que fala da 2, da 4 e da 5. Portanto, a 3 está errada. E onde está o erro, gente? Não poderá ser aceito o valor aduaneiro inferior a 15% do preço usual praticado em mercados etagatizados. Nada a ver. Isso daí é uma invenção totalmente estapafúrdia do examinador. Não tem nada a ver. O valor aduaneiro é, a base dele, do primeiro método, é o valor de transação. Então, se o valor de transação for inferior a 15% do preço usual, pouco importa. Desde que não haja fraude, você tem que aceitar este valor como sendo o valor aduaneiro. Tá bom? Então, a assertiva 3 está errada. Podemos eliminá-la. Assertiva 4. O importador não poderá optar pela inversão de ordem de aplicação dos métodos. Gente, tem uma pegadinha gigantesca nessa assertiva 4, que eu vou tentar explicar para vocês num slide. Existe a possibilidade de inversão do quarto e do quinto método de valoração aduaneira. O quarto método é o método dedutivo. Você vai retirando parcelas e você chega no valor aduaneiro. E o quinto método é o método computado. A partir dos preços de custo, você chega no valor aduaneiro. Se o importador quiser, ele pode pedir, solicitar a inversão de métodos. Se ele concordar em fornecer as informações necessárias para que se possa trabalhar com a montagem do preço a partir do custo, juntamente com as informações do exportador, é possível que você tenha essa inversão. Porém, ela depende de uma anuência expressa da autoridade aduaneira. E qual que é a pegadinha da questão? Você não pode simplesmente optar. Você tem que ter um ok na autoridade aduaneira. Então, a assertiva 4 está correta. Ela diz que você não poderá optar. E quando você diz que não poderá optar, você está dizendo que tem alguma outra condição, subentende-se que existe alguma outra condição que impede que você opte de maneira direta. Se fosse livre, você simplesmente invertia o método de valoração de acordo com a sua própria vontade. Mas não é bem assim. Você precisa da anuência da autoridade aduaneira. Portanto, a assertiva 4 está correta. Essa é a dificuldade, a viscosidade, por isso que eu digo que é a alternativa pegajosa, que dá a entender, quando você lê muito rápido, que ela está errada. Tá bom? Assertiva 5. O primeiro método determina que, uma vez compatível com o preço internacional, o valor aduaneiro será o valor de transação da mercadoria importada. Qual que é o erro da alternativa 5? É dizer que você precisa ter um preço compatível com o preço internacional. É mais ou menos o mesmo erro da assertiva 3. Não interessa. Se você tem o valor real, o valor de transação que espelha uma negociação verdadeira, que seja fidedigna, não tem que ficar seguindo referências globais, referências mundiais. Não precisa nada disso. Tá bom? Então a assertiva 5 está errada, porque faz essa vinculação indevida aqui. Com isso, confirma que o nosso gabarito é a letra A, que diz que a assertiva 2 e 4 é as que estão corretas. Tá bom, gente? Questão relativamente complicada, porque tem essa pegadinha aqui, mas é muito boa para consolidar o entendimento sobre o valor aduaneiro. Beleza? Deixo aqui meu forte abraço e espero vê-los no nosso próximo vídeo. Até mais.